Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Eu tô olhando pro seco Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Eu tô olhando pro seco Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Eu tô olhando pro seco Fica sem funcionar, são 5 da manhã, eu preciso chegar às 6 Vai aparecer outro bicho aí Vai ficar sem funcionar